No mar, no leste da Austrália, na grande barreira de corais, a vida está completa, a vida é inacreditável. Me deixa ver o que tem aí pra ver as maravilhas. Foraz em todo lugar, azul, amarelo e roxo. Camarões e caranguejos ali, com gigantes tartarugas, algas coloridas, o coral está no sol. No balé do mar, no balé do mar, dança a noite e dia, no balé do mar. Peixe, palhaço e anemona, amigos pra sempre. Lutando contra os inimigos, e jantando juntos. Preguiçosos balançando, vem o tubarão deslizar. No balé do mar, no balé do mar. Dança a noite e dia, no balé do mar. Peixe, leão, mostra seus espinhos. A baleia chupar de canta. Golfinhos brincam e se escondem. A medusa pica. Cavalos marinhos andam em pared. Ostras grandes fazem pérolas. Os tentáculos daquele povo, desenrolam graciosos. No balé do mar, no balé do mar, dança a noite e dia, no balé do mar. No balé do mar, no balé do mar. Dança a noite e dia, no balé do mar. Dança a noite e dia, no balé do mar. Dança a noite e dia, no balé do mar. Volte em um outro dia O bebê só quer brincar Volte em um outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia O bebê só quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia O bebê só quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia A mamãe só quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia A irmã só quer brincar Vai chover em outro dia Chuva, chuva, vai embora Vai chover em outro dia O papai só quer brincar Vai chover em outro dia Ai, parou de chover Chuva, chuva, vai embora Vai voltar em outro dia A mamãe é hora de brincar Vamos dar um mergulho na piscina Vamos ensinar a nadar Sim, nós vamos sim Sim, nós vamos sim Primeiro vamos aprender a flutuar Deitado de costas Como um barco flutuamos Ótimo Isso! Nadando, nadando Prenda a respiração Debaixo de água Depois suba de água Depois suba de novo Olha, eu posso soprar a folha Eu também Chute, chute, chute Chute as pernas Chute para cima e para baixo Indireite as pernas Aponte o dedo dos pés Um trabalho você sabe como Uau Mova, mova os seus braços Pra frente e pra trás Cotovelos pra cima e pra baixo Agora vocês sabem nadar Eba! Nadando, nadando Na piscina Parabéns, você está indo muito bem Obrigada! Isso é muito divertido! Estou fazendo isso certo? Muito bem, sim! Nadando, nadando Na piscina Parabéns, você está indo muito bem Vamos ver onde podemos ir Ao decorrer da piscina Isso é ótimo! É natação incrível! Oi, crianças! É sábado! Vocês sabem o que significa? Tio do sorvete! Yey! Vamos lá, vamos lá Para a feira, vamos lá Para ter o sorvete favorito E você já vai saber Chocolate e morango Um pra mim, um pra você Tem tantos pra experimentar E espere, então verá Dia do sorvete Dia do sorvete Nosso dia favorito Se você também ama o sorvete Vem aí, pegue o scoop Dia do sorvete Nós amamos com a América Se você também ama o sorvete Pode dizer sim Mãe, posso ter um sorvete de chocolate e granulado? Claro! E baunilha com morangos pra mim, professor! Ah, parece bom! Sim! Homem sorvete, homem sorvete Você é o melhor Homem sorvete, nós podemos escolher Eu espero que sim Baunilha e morango Eu gostaria pra mim E pra mim Chocolate com granulado Dia do sorvete Nosso dia favorito Se você também ama o sorvete Vem aí, pegue o scoop Dia do sorvete Nós amamos com a América Se você também ama o sorvete Pode dizer sim Ei, mamãe e papai Vocês não querem um sorvete também? Bom, eu acho que um pouquinho Só não vai fazer mal Homem sorvete, homem sorvete Você é o mais doce aqui Agora queremos um docinho Pra mamãe e pro papai Nós queremos com o cookie Basta um scoop em um cone Isso chega para nós E sabe bem legal Dia do sorvete Nosso dia favorito Se você também ama o sorvete Vem aí, pegue o scoop Dia do sorvete Nós amamos com ele Se você também ama o sorvete Pode dizer sim Bom, crianças Vamos para casa Obrigada, mãe Obrigada, pai Pela melhor, tia Te serve Dewee Dewee, sem brincar com a comida, querido Você se lembra do que eu disse? Meu ABC? Não Meu 1, 2, 3? Não, Dewee Acho que é hora de se lembrar Como devemos comer a comida, Dewee Use a colher Use a colher Use a colher Tome a sopa Tome a sopa Tome a sopa Veja se tá quente Veja se tá quente Veja se tá quente Pode engolir Pode engolir Pode engolir Pode engolir Os dedos não Use o garfo Use o garfo Pegue os vegetais Pegue os vegetais É isso aí É isso aí Beba água Beba água Não tão rápido Não tão rápido Dê pequenos goles Dê pequenos goles É isso aí É isso aí Espere aí, Dewee Você ainda não terminou O que falta? Depois do jantar Depois do jantar Lave suas mãos Lave suas mãos Lave os dedos Lave os dedos Já está limpo Já está limpo Uau! Tenho muito pra lembrar Lave os dedos 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 Lave os dedos